E a BFV tá... Tô, 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 tem que esquecer de você. Tô, tô, tem que esquecer de você. Quidado! Aliás, três porém! Sim,성oni que nunca esquecer de então. Então perguntando. O ensolar. Du driver. Como como está ela, como está sua impressive. Collo 처� northe dinheiro. Dez,Cómo状態... Isso daqui car'em smoke, de avergonhado. Ai, não é... Vai com aipsa sopa revés, que sim, ela é muito ruim. Isso daqui só minha vez, ultra bom. Mas الد poderia ser assim, 좀 né. É um dos pontos em primeirão! Devemos pensar que eu fiz aqui? É um dos pontos em brevemente. Chegou somente? É um dos pontos em breve. Esco. E um dos pontos em breve. Porque eu confio tudo isso. Agora, tudo em breve. É um dos pontos em breve. O que é a great place? É um dos pontos em breve. É um dos pontos em breve. Se for ultra elétrica O normal... É... Sim, não é? Sim. Mãe ésoux,лей entrei desco. É! É, é... Esse é, pecado vai! . . . Isso! Mas aqui é brincadeira não? É incrível, mas não é porque... Mas isso é melhor. Isso é? Essa transição de uma mudança de ampliar Thoughts não. Isso é bom. Isso é bom quando Utau Electionoe-Cumro? Sim, faz caramba. Isso é bom. É bom? Você está bem bem? Isso é bom? Sim, tentei. Isso aqui. Cadê o carro do carro do carro? Aí, ilas estão nas de carro. Agora eu estou te Skyu. Então, é assim, vamos fazer isso. O que está aqui? É que se escondimento? Ela é criada! Isso é 5 tal de 400$ doente 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 doente. Uma coisa mais fácil doente 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 doente. É que vaiовой se escondimento? É que isso é bem? É que esse a esse? O que é oente doente doente doente? Sim, é que isso é claro. O que é isso? Não sei? Mas você tem de vergonha? Você não tem de vergonha muito, não é? Você não tem de vergonha de vergonha Você tem de vergonha de vergonha? Ficou bem, esse é o mesmo. Vamos vergonha? É, essa é a coisa que tem de vergonha. Com a vergonha. Tem de vergonha de vergonha, e com o botão de vergonha. E onde estávamos? E muito bom, porque estávamos sempre. Normalmente, é difícil como se ela era normal. Bem, não é claro que estação? Bem, é bom, é isso aí. É isso aqui que estava em forma alguma? Muito bom, só porque estávamos aqui ラ wattava de usar! A excessiva de cora mais alta, então estávamos aqui com esse preço. É isso aqui que estávamos aqui ó e eu sei que fica aqui, aqui fica de cora tieve em cima eatei. É isso aqui que dizia, eu tenho que dar um manu, assim, ai, ai... Flipped com a Alpine, né? Ele tem um jeito muito pra eu. Tô com muito legal. Você tem que ter que vergonha com a Alpine, né? Tá. É... Você é uma coisa que eu tenho que vergonha. E aí, você também tem que vergonha? Eu tenho que vergonha. Eu tenho que vergonha com a Alpine, né? Isso é um problema. Antes de vergonha, eu tenho que vergonha. E é tudo assim? Sim, todos são normalmente. Eu não sei porque este tipo a coragem não estava a se não estava a ver, mas não estava a ver. E exatamente como ela não estava a ver. E é isso, porque lembra-se. E é isso, sabe? E é isso, não é? É isso, não é? É isso aqui em um ambiente, não é? Ah, está. Estou a ver com isso, mas não é. Ah, está tudo. Estou a ver com você. Olha aqui. É isso aí, não é? É isso aí, não é? É isso aí, portanto. O que é que eu acho que não está o que está vendendo com? Eu posso estar lá no mesmo no mesmo? Eu vou estar lá no mesmo... Eu não estou lá, mas que eu acho que eu acho que... Você que está vendido? Eu vou ter que ver mais um pouco. E aí, é que isso está vendido. Esse aqui eu acho que é que eu vou fazer mesmo. Isso aqui mesmo. Eu buso oi. Eu acho que é uma boa história, mas soube, gente. Soube, gente. Então eu vou fazer isso. É isso mesmo, é bem legal. Isso é muito legal. É isso mesmo, é o Alfa Ado. É isso mesmo. É isso mesmo. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eu já sei que vai fazer A gente vai fazer Ah, tem muita coisa é a hora Você vai fazer Não tem mais Mas a mesma coisa é que o menos fruto. Mas o primeiro tempo é muito diferente e 2 meses de estercer. E até 4 meses de ser o outro, A 8 meses de terry foi a trotiado. Foi necessário, né? Não é? Sua é muito obrigado, com certeza, né? Um é mesmo com a mini-band. São oito, né? Isso não é assim, agora. Ele é a parte da sua nova camada, como o normal do camada. Ele tem que ficar em baixo e assim que vai ser em cima. A parte do camada tem que ter um camada, mas fica na camada. 기ro de camada. A parte do camada tem que ter no camada. O que? Ele é um pouco. Tem que ter um camada em cima. Ele é um camada. Pattern na palco? Isso é o Gerson do Line Flazão A esse é o Gerson do Letraso! Quando eles foram vendidos por lá? Porque eles foram colocados no meu carro R$4,000 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 Qualquer 2台 só que chegaram R$4,000 Esforço não é um problema Não é um problema Não, não é um problema É aí, porque você está no joining É que eu vou soltar É uma coisa para um problema Ah, eu vou sair R$1,6 Isso também Não, não é um problema Não estou aqui no lugar Não está aqui no lugar Mas, você não sabe Esse é o final vou junto com a WES. O que é isso? Isso é pra gente. Após o tratamento de exatamente você fazer, Mas a Brandon Barraих é esta na e faixa do incêndo. Ah, então é assim. Então ela está em cima do incêndo de no fractura de no mercado. Ouah! Ficaria assim mesmo. Agora, a frame de gestão do incêndo com a black, A força é a força da 14mm, mas é a base de rar. A base de rar é a base de rar de 11mm, e a base de rar. Então, a base de rar é a base de rar. E aí, você, você, a gente vai se sem a frente? Então, a base de rar é a base de rar. Então, você, a base de rar é igualdade. Bom, ela é melhorada! Você vai fazer isso mesmo com a base de rar? Então, a base de rar é a base de rar. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Essa é a mesma coisa. Ah, eu sou o que você está indo para lá. Não, mas a velocidade é forte. Mas eu não sei se você tem que jogar bem, mas... Mas eu acho que você gosta de jogar. Ah, eu não sei se você tem que jogar. Mas você tem que jogar do jeito. Ah, sim. Mas a velocidade é uma velocidade de CVT? Esse é uma velocidade de CVT. Mas a velocidade é muito melhor. Jovem daqui é só pirar não, eu acho, nunca mais vamosia! Então você acha que eu quero da vida? É isso! É fácil de melhorar! Muito bem! Isso é carboimo! Isso é carboimo! Você vai sentindo uma sensação com muito muito na vida. E a carrozinho terreno não é cara que está claro. Então, a gente vai virar a parte de cima. Essa parte de cima de cima do meu carro. Sim, sim. E a gente vai virar, o meu carro do carro. Um parque do carro que eu estou ao lado. Não, não vou virar. Um parque do carro que eu estou a ir lá no modo. Então, a gente vai virar o carro. Então, o que eu estou a ficar assim. É muito bom. Não tem nada que virar. Isso fica mais bem, certo? Porém a normalizado, a camberta de 2 mounting à 3 mounting à 2 moda. Mas a circular tempo é caro? Ah! Antes de um lado, ainda mais que não se torne ? C fine. Menigner uma camberta de um vano, a camberta que praticamente éнamente alta. Então, a camberta de uma camberta de um tranquilo. Muito bem, A5 é que eu tenho mais de 12 anos. Mas eu não sei se eu engano que eu não vou ter no momento de mim. Vou ter um clícer. Mas você pode ter um sois online? Mas eu soube se você não. Se você não tem um bom dia. Mas você é bem que você trouxe mais um dia. Então eu falei que eu não tenho mais risco. Você pode ter deus deus mais percursos que não tem mais deus. Mas eu não tenho mais. já que for 60 anos eu peço eu disse eu peço eu vou e não ska etc e e e o o o o é é , , . . , . . É tipo, que é o Audi. Tem uma camiseta luta deжas. A gente está juntos. Mas é só de graça. A ajuste era, como foi que era de ser um apático? Mas agora é o melhor ter que ser um ajuste. Mas é um ajuste naます. Então, a ser ajuste, é ajuste. Um ajuste no tempo caer uma corrida. Isso é um ajuste diante. é só isso é claro é um o médico né depois de muito ter sentido mas nem monitor hum garcia é hoje centralmente, sencente. É o dia seguinte. Essa é a situação que está se encaixando. É o dia seguinte. Não tem достаточно. Acontece de deseclar no deserto. Ah, calma. Essesais, gales. E é o, IU que fica bem fácil. Tem mais a carne, eia, eia a se acar. Eia a se escolha mais fácil. Ta a equipe de preferência. Não é o que não é! Mas, mas ele não é só que não é o que eu estou fazendo. Esses são os produtos do tipo. Esses são os produtos do tipo de vinho. A gente vai ficar bem forte. Alefa, é muito fácil. Nessa vez que você está achando, isso é tudo. E então o que é que no carro não tem essa coisa? Mas a cara que está indo para nada, acho que é isso. E parece que tá tudo bem. Aqui tem uma coragem muito boa. A coragem que tem uma coragem como o OX, com a coragem que tem uma coragem de bêijinho. Então essa coragem é uma coragem. Isso é um pouco de coragem. Novo, era o selesho de coragem que era a coragem de coragem. Mas a coragem que estava pensando em que ia ficar com você. mas não é a вже? globando. não é a prova que eu tenho? Ah, não é? Mas não é pouco o que a tenta altura é mais alta. Não é? Mas não é ouviante... É que eu tenho de vermelho de mim Eu tenho de vermelho de três linhas mas... Eu não tenho de vermelho de camadas. Eu tenho de vermelho até bem, mas... Eu tenho de vermelho ainda. Eu tenho de vermelho de camadas. Eu tenho de vermelho também, mas... ح não tenho de vermelho também. Mas basicamente, mas pegando não certo. Mas pegando não é carregando. Mas pegando é um peso em um peso. Então ela fica com o tempo rapidinho. Foi tudo que eu tenho. A gente tem a siriência de ter que não gostar. Agora a Karen está fechando. Mas a gente tem cerca de abrir. Mas o bom é o mesmo que a gente tem. Mas imagina na frezinha da imidão? Mas a gente vai estar no propósito em spirits. O que é o dói? O que ele Eveningou? Sim, ele tem que pagar mais um preço. Sim, ele tem que pagar mais um preço, então. Mas ainda acaba de pagar mais um preço. Mas em podemos pagar mais um preço que seja entre eles. Sim. Então, vamos te ver. Vamos entrar entre 30 mil reais e cedo, deus, deus, aliás. Esses dias para casa e uma pessoa além. mas tudo bem então você vai comprar o todo, a mais é atau louis 30000 reais pra comprar ou não... Não é uma relação! Você vai comprar ou não, então a mais bom.. Porque eu vou comprar, não é problema. Mas não é bom. Isso é o que você quer ver... Sim, sim! É o que você quer ver. É muito bom! É muito bom! Olha, é muito bom! É muito bom! É muito bom! É um nível tão alto! É uma situação boa! É uma situação boa! É um... É um... É um... É um... É um... E aí E aí E aí E aí E aí E aí Mas tudo de novo? Não tem nada, não tem nada né Não tem nada Não tem nada Será que o disco, mas o barco é tão bem Isso também é bem Olha, claro, o barco está bem É quando ela usa o menor Provação da biofírus Sentido da biofírus Só que fossem durar É um meio lama que está a clantinha de color. Dizem que está em um lose. Esse é o que é o que é o que é o que é? É o que é o que é o que é que é o que é o que é usado? これは o que é o que é o que é usado em comum. Isso é algo que é realmente bom. É muito bem bonito. O que é o que é o que é? É o que é o que é o que é usado em comum. O que é um azulzinho? É um azulzinho tecnológico que está no que é útido. É um azulzinho que está em comum. Então, sempre precisamos também na sua torta. よく通常 serão Elvis Tali um Acoma tem Tali E Tali Acoma Acoma Esquisito Acoma 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 Sim, então eu acho que sim Cal Having relação a rotação Quando você movimenta segurança Apa, eu tenho gostaria como um pouco Então, sentite para o chão Quê que deseja Tarko cznie Teu conhecimento É legal Talvez Por exemplo Que é o que você está fazendo E as capita do o seu seu pai E o seu 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 parecido Então isso é muito bem Porque E acho que você tenha sido vários Pairodo Kierunno 30 Rafa Para mais 4 do que se Apropos Obrigado E agora Aqui Um Como que tem Um Como que tem Mas tudo isso Achei Anecadinha que joga. Não era igual. Não era igual. Alfaado, não era igual. Não era igual. Então, ação de alguns. Não era igual. Não era igual. Ação de alguns. Ação de alguns. Não é isso mesmo. Não é isso mesmo. Então, se você não está comente do jeito? Você tem que vergonha? Sim. Sim. Então, hoje eu estou comente de 30 Alphard. Mais uma vez que você gostou. Se você gostou. Se você gostou. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri